Vamos de informações do setor policial? A gente volta agora com o Isael Espíndola, que chega trazendo as notícias da polícia. Isael, quais são as informações nesta sexta-feira? Bom dia pra você novamente. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, das últimas 24 horas, a polícia militar, o segundo batalhão de polícia militar, a polícia civil, teve bastante trabalho aqui em Três Lagoas, hein? Pessoal dirigindo aí embriagado, dirigindo sem a permissão, violência, furto. Mas vamos aos destaques aí de grande repercussão. Por volta das 3 horas e 5 minutos da madrugada desta sexta-feira, lá no bairro Santa Luzia, o homem de 26 anos foi preso em flagrante por agredir a sua ex-mulher e ela estava gestante. Olha que absurdo. A mulher de 29 anos narrou aí para os policiais do segundo batalhão que ela estava em casa dormindo quando esse cidadão pulou o muro e começou aí a fazer várias ameaças do tipo que iria atear fogo na casa assim que a criança nascesse, que ele iria jogar droga dentro da casa para tomar a guarda desta criança. Quando a mulher pegou o celular aí para acionar a polícia militar, ele tomou o celular desta mulher, jogou no chão e começou a desferir vários socos e pontapés nesta mulher. Acontece que ela conseguiu acionar a polícia militar através do 190 e quando a polícia estava chegando, o machão fugiu, pulou o muro e empreendeu em fuga. Ela contou para os policiais que existe uma medida protetiva contra esse cidadão e que ele estaria fazendo várias ameaças. Diante das informações e das características deste homem, os policiais do segundo batalhão fizeram rondas na região e encontraram ele andando lá pela rua Angelina Tebbit, já retornando para a casa da mulher. Aí, como todo machão que gosta de agredir mulher para os policiais, a voz serena, mansa e tranquila disse, não senhor policial, não foi nada disso não. Foi apenas uma discussão normal de casal. Acontece que a mulher apresentava várias lesões pelo braço direito, na mão esquerda e também nos pés, onde ela estava bastante lesionada. Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para a DEPAC. Ora, ontem ainda, por volta do meio-dia, uma filha agrediu a própria mãe dentro do Conselho Tutelar aqui de Três Lagoas. De acordo com o registro policial, essa mulher, que é a avó das crianças, tem 44 anos, foi até o Conselho Tutelar e pediu para que a filha também fosse, né? A filha tem 23 anos, fosse para ter orientações sobre os cuidados das crianças. Bom, a filha não quis ir e a mulher levou as crianças, então, para o Conselho Tutelar. Assim que chegou ao prédio público, a filha, de 23 anos, invadiu aí o prédio, muito exaltada, nervosa e era contra aí essa orientação da mãe, a avó das crianças. Ela pegou uma pedra e atirou aí contra a mãe e gritando aos prantos, né? Se você tomar meus filhos, eu vou te matar. Enfim, essa é a realidade aí das pessoas. A filha começou a agredir a mãe dentro do prédio público. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia civil. Ainda nessa madrugada, Ana, temos um ladrão de calcinhas aqui em Três Lagoas. O caso aconteceu em uma loja aqui na região central da cidade, quando a equipe da polícia militar do 2º Batalhão foi acionada aí para atender essa ocorrência. No local, o gerente informou que a vidraça, e foi constatado também pelos policiais, que a vidraça da loja estava toda estilhaçada e o ladrão levou apenas 15 calcinhas. O caixa registrador não havia sido violado e outros pertences também não foram furtados. Como a loja tem o circuito de câmeras, os policiais tiveram acesso aí às imagens e notaram aí a ação do ladrão que vestiu uma blusa preta e um short branco. Os policiais fizeram rondas em toda a região central aqui de Três Lagoas, mas infelizmente não conseguiu localizar aí este ladrão. Então, está aí, Ana, os casos de grande repercussão aqui na nossa cidade. Ana, daqui a pouco eu volto, mas eu já volto direto lá do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros para noticiar aí o caso do ataque de enxames de abelha que aconteceu ontem na hora do almoço. Essas abelhas aí atacaram uma criança, ela foi, precisou ser socorrida pelo SAMU, foi encaminhada para o hospital auxiliadora e as informações que nós tivemos, obtivemos do hospital é que essa criança já teve alta e passa bem. E que na noite de ontem o corpo de bombeiros aí ia fazer o extermínio dessas abelhas que aconteceu lá na boiadeira. Então, daqui a pouco eu volto com essas informações. Ana?